Disse que iria viver só pra gente E o seu amor seria só meu Hoje vejo você se afastando de mim E tratando assim de qualquer jeito Evitando olhar dentro do meu olhar Isso não é amor, não aceito Se você já não tem mais amor pra me dar Não precisa mentir, não me engana Eu não vou aceitar me deitar como alguém Que pensa em outro tempo e me ama Eu não vou aceitar me deitar como alguém Que pensa em outro tempo e me ama Segunda Cansou? Tá Sei 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 Sei